Estamos indo para a Barra da Tijuca. Estamos nesse momento visualizando ali a Rocinha. Olha ali, bem conhecida também. A comunidade é enorme. Ali é só uma pequena parte, né? É, a Rocinha é muito grande. Vamos lá. Enquanto isso, você vai vendo aí. O sinal aqui é muito rápido, né? Nossa, esse foi. São três, não adianta. Se ele passar um no amarelo, tem outro lá na frente. Já está vermelho, não adianta nada. Tem um viaduto que nós vamos passar por baixo. E aqui, você vai vendo aí a Rocinha. Todo artista, todo artista internacional aí que vem ao Brasil, fica doido para ir conhecer a comunidade da Rocinha. Porque é muito grande. Tem muita gente que mora aí. Mora aí e adora morar aí, tá? Eles são moradores da Rocinha. O Carioca, ele ama o Rio. Ama mesmo, né? E ele tem todo aquele jeito diferente de ser, né? O Carioca adora criança, adora futebol. É um público realmente muito feliz. O Carioca está sempre rindo. Ele gosta muito de ajudar as pessoas. Se você está aqui com dificuldade, no trânsito, alguma coisa, ele te leva onde você quer, te dá a informação completa. É muito bom você, esse contato com o povo carioca. O povo aqui do Rio de Janeiro. E é aquele pessoal que sai de casa de sunga, por baixo do terno. Isso, nós já vimos, né? Sai de calção para ir para a praia. Isso, nós já vimos. Prancha embaixo do braço, né? Da mesma forma que já sai com violão para ir para a área boêmia. É um povo realmente muito feliz. Saiu de um, cai do outro. Negócio é assim. Você está vendo aqui uma área toda... Olha lá, a Rocinha para lá também, ó. É muito grande aqui, ó. A comunidade é da Rocinha. Grande, grande mesmo. Vou abrir um pouco aqui o vidro também, já que não está chovendo, para mostrar para você com mais clareza. Está nublado lá, ó. Mas dá para ver. Estamos no Rio de Janeiro, pessoal. Mostrando para vocês tudo aqui nessa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Então, você vai ver o quê? E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.